Bom dia, fala galera da internet, mais um vídeo na área e você aí que ainda não curtiu a nossa página, curte a nossa página, segue lá, porque todo dia aí, agora vai ter um vídeo bacana, se liga aí, logo após a vinheta. Música Tupinambá Saudade, aqui no Clube Vila Nova, minha amiga Léia, a Cochura, fazendo a festa da galera, Tupinambá Saudade, e a galera chegando de motão, os espaços quase todos super rodados, e nós aqui, fazendo aquela cobertura. Vem com a gente, porque aqui é saudade, e aqui é Tupinambá Saudade, fazendo a onda pra galera, meu irmão. Olha, eu não quero dieta, festa, fita, 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 caroano, amigo, meu clube vai ter só saudade, eu quero que todo mundo saiba que para o ano, o clube Vila Nova vai ter só saudade, o próximo é o Siqueirão, se Deus quiser. Estamos tentando trazer o Siqueirão, a galera daqui de Pichino. Tupinambá Saudade, e eu tô aqui com o filho do proprietário de Sorgue de Pichino, meu amigo Jafson Magnato. Jafson, o mundo é tanto diferente, o estilo diferente, é bacana curtir assim de vez em quando? Com certeza é bacana, é, o povo da saudade, a praça, esse ritmo, e Tupinambá tem nome, né, nome faz a diferença, uma festa muito bacana. É, é sempre muito bom, né, a gente curte Tupinambá, até porque, desde criança, a gente não consegue esquecer do Tupinambá Saudade, é, antigamente era só Tupinambá, agora é Tupinambá Saudade, e a gente fica muito feliz, e tá vendo aqui o Tijendinho, assim, todo coroão, e a gente tá vendo que é uma grande emoção, muito bom curtir o Tupinambá Saudade, tá? Tupinambá Saudade, Tupinambá Saudade, Tupinambá Saudade, Tupinambá Saudade, tá? Alô, Maxi, suma! Merida maravilhoso!. Olha como eu estou! Nos dados você não sabe. Vem isso, mas vem! Vamos fazer uma festa as pessoas que podem fazer o esse material para ter sombra, Vamos estar gostando de dar um место. Eu pedi, se você gosta mesmo de mim, amor Você tem outro em meu lugar Desliga meu pecinho, por favor Porque eu estou alhecendo Eu pedi, se você gosta mesmo de mim, amor Desliga meu pecinho, por favor Porque eu estou alhecendo Dupe Mamba E em seu rosto rola Se você fosse por mim Ainda estava ao do lado de ele Com menos que a dor No finalzinho de festa, né? Dá um alô para a galera de Pichuna e deixe um abraço aí para a rapaziada Alô, Pichuna, muito obrigado pela presença Muito obrigado por todos vocês verem, por ti O nosso bravo guerreiro do Pinambá Saudade Foi um prazer, uma satisfação Quero avisar para vocês aí Em breve, estaremos de volta Te preparo, valeu Um abraço, vamos lá É isso aí, meu amigo DJ Márcio E mais um finalzinho de festa aqui E Pichuna do Pará E Pichuna do Pará Tupinambá Saudade E Pichuna de Esquiada Esteve aqui E fez a onda Não esqueça De dar aquele like E fazer a nossa página crescer cada vez mais, viu? Já estamos no rumo De 700 seguidores Estamos pequenininhos ainda Mas quem sabe Daqui a dois anos Nós vamos chegar lá, viu? Devagarzinho Se liga aí Pichuna do Pará E deixando esse guiado Fazendo perdoe Tudo aqui no Pará No estado do Pará